Olá pessoal, estou aqui no curral do meu amigo Adriano para fazer um vídeo para vocês, se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e vou mostrar aqui 20 vacas subindo de 25 eu recebi ontem uma ligação do meu amigo Emílio de Maceió indicando esse gado para eu ir fazer um vídeo mas já o meu amigo Adriano comprou ontem esse gado agora é um gado todo assim chegaram agora, agora, agora mesmo tirou do caminhão agora, estão cheios de lama assim por conta que está chovendo e o gado veio no caminhão batendo, bate o rabo uma coisa e outra agora é um gado assim olha, veja aí não tem diferença do gado de Zé Pilota aqui e do gado que foi comprado de Zé Pilota as 50 vacas aqui por aí você tira o gado todo por igual, praticamente só muda a cor chegou neste momento esse gado está assim todo cheio de lama que desceram e vem no caminhão chovendo e se melaram claro que se melaram é um gado arrumado aqui veja aí o gado é um gado extra olha o vaca da arrumada, viu primeira de luxo aqui o gado 20 vacas filé essa que vem andando aí é para poder parir é, está aborjadona, né é, vem parir, vem ferro e pariu hoje essa daqui que vai andando aqui, ó essa pariu hoje, viu é primeira de luxo o gado, viu o gado está todo cheio de lama um gado que vem se relando que trazer no caminhão 20 reis é muita coisa, viu aí aqui alô meu amigo Josino, Piatã, Bahia aqui vendo o gado que tem aí vem comprar mais 10 aqui para você escolher aqui, ó toda assim, ó o gado é primeira de luxo aqui, viu é um gado extra, viu gado filé aqui chegou no instante eu ia fazer o vídeo desse gado hoje ou amanhã inclusive falei para meu amigo mas meu amigo Adriano já comprou o gado melhor ainda eu vim fazer justamente um vídeo aqui em Adriano já estou fazendo dois vídeos agora é assim o gado filé, filé boa tarde Adriano primeira de luxo eu vim fazer o vídeo aqui porque o que eu fiz não prestou mas aí agora melhorou mais ainda tem mais gado tem 56 vacas tem 3 aqui no mercado tem ali 23 e essas 20 muito bom o gado aqui, muito bom mesmo toda sadia, toda com garantia de exame e toda novinha de segunda cria toda de 2017, 2018 tudo mais velho de 2017 tudo mais velho de 2017 um gado novo, 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 novo com garantia de exame conta para o carro criar já está certo aqui essa aqui é a partir de 2019 eu acho que pariu ontem pariu ontem também essa aqui eu pariu aquela outra de hoje aquela lá aquela outra coisa está já parindo já parindo escute, vem com bezerro, sem bezerro tem uma boa parte com bezerro uma boa parte com bezerro uma boa parte com bezerro quem mandou lembrança para você um abraço ontem foi que ligou para mim foi Josino de Piatã eu falo para ele toda semana quando elas vão descansar desenfadar mas mesmo assim já estou fazendo o vídeo para botar a venda para botar a venda aqui tem 53 vacas venda 56 56 vacas venda tem esse lote de 20 tem mais 21 ali e mais 12 tem 23 ali 23 e mais 12 outras 13 mais 13 13 com 43 dá 56 dá 56 vacas é verdade nós vendemos tudinho qualquer coisa que quiser aqui é desenrolado Adriano daqui a pouquinho Adriano deixa o número do celular para nós vender gado ligeiro primeira é primeira viu o gado esse lote aqui de 20 a mais velha de 2017 a vaca mais velha a gente vê logo na estrutura do gado é que é um gado novo uma pariu ontem outra pariu hoje outra está já parindo e a maior parte desse gado aqui vai com bezerro a maior parte delas vão com bezerro ó o gado aqui ó primeira de luxo tá essa rabuiada mas é uma vaca boa da pé aqui primeira primeira 20 vacas segundo Emílio essas vacas hoje elas não vão dar esse leite não o rapaz estava tirando 500 litros de leite nessas 20 vacas a média de 500 litros de leite é a média dessas vacas aqui as vacas a média acima de 25 é um gado primeira de luxo para fazer uma média dessa aqui tem que ser gado bom ou é bom ou não faz mas quem conhece vê a estrutura do gado e sabe que dá isso aqui ó alô Jusceli Bahia Inhambupe fazenda de tapicuru Inhambupe Bahia Jusceli Carmo aqui ó essa está já parindo essa aqui estrutura tem falei primeiro de luxo não tem o que reclamar de um gado desse de jeito de jeito nenhum ó pessoal aqui a ração é essa aqui silo a palma passada na forrageira só isso e misturado com um pouquinho de bagaço de cana o silo o bagaço de cana aqui ó e a palma moída é só isso aqui a ração desse gado hoje já estão terminando de comer tá vendo aqui ó essa é o manejo aí você da Bahia meu amigo Júnior de Turuçu Bahia aqui o gado que eu tô fazendo vídeo é isso aqui 20 vacas nesse estilo aqui viu aqui a mais velha de 2017 e você quer realmente um plantel pra tirar leite esse tá na medida a maioria com bezerro aqui viu a maioria com bezerro agora quem entende de vaca é só olhar aqui o procedimento de um gado desse aqui tem gente que faz uns comentários a respeito de vaca de leite ou ele não entende bem ou não faz o que eu citei ainda agora o que eu vou citar agora que vaca de leite só precisa de três coisas manejo raça e ração se você não tiver isso talvez seja a sua reclamação por conta disso porque quem tem isso não se reclama não o leite baixou baixou mas eu por conta dele a pessoa que desistiu por conta disso a não ser que ele tenha outra atividade fora do leite que se mantenha ele se desfaz do gato porque ele tem facilidade de outra maneira mas se você não tiver manejo raça e ração aí você pode reclamar porque você na verdade trabalha no vermelho e mesmo assim eu não vejo tanta reclamação um gado desse aqui se você tiver isso aqui você tirar 500 litros de leite em 20 vacas não tem como dar errado mas não tem como dar errado mesmo e leite está reagindo só que era 185 reais já teve gente aqui que comprou soja de 143 baixou leite deu a reagida pouca mas deu mas já é um bom sinal baixando a soja já é muita coisa vamos deixar o número do celular para quem quiser comprar o gato aqui o contato e vamos trabalhar Adriano vai deixar o número do celular dele aqui para a gente fazer outro vídeo vai ser outro número de novo o número do telefone é 981 26 34 13 esse é o número de Adriano o meu é 981 527757 esse é o novelhinha vamos pessoal aqui é uma bezerrada alguns desses bezerros vai na compra das 20 vacas aqui as vaquinhas as que pariram o bezerro novo já pariu hoje pariu outros é uma bezerrada aqui que acompanha as vacas todos os dedos de inseminação a bezerrada que vai acompanhando as vacas é um gado extra mesmo aqui bom pessoal aqui eu encerro mais um vídeo se gostaram do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal compartilhe o vídeo e venham comprar vaca aqui que nós temos vaca para vender com força aqui um abraço a todos os inscritos a todos os inscritos Obrigado.